Hoje vai ser Agora todos juntos vão brincar Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente perde bris Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente perde bris É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, tim Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente perde bris Parabéns, parabéns Parabéns pra você Essa é a nossa querida Muitas felicidades Muitos anos de felicidade Parabéns pra você Oi amor Ó, você tá aí longe, tá em São Paulo E hoje é seu aniversário, né Dia 20 de julho e dia do amigo também E todos nós, acho que somos muito especiais pra você Gravamos uma mensagem E espero que você goste muito Que foi totalmente de coração E não vale chorar, viu Beijo, te amo E aí, Gibson Irmão, é pra te dizer parabéns Tudo de bom pra sempre Irmão, a gente se conheceu agora Mas tudo de que essa amizade vai durar Pelo resto da vida Você é praticamente irmão pra mim Então, boa sorte aí nesse campeonato aí Que tu traga ouro pra nós E aí, valeu Feliz aniversário, Gibson Que Deus possa estar sempre junto de você Que Deus te domine cada vez mais E eu te desejo boa sorte nessas lutas Que você merece Você é um verdadeiro campeão Abraço Boa sorte Aqui estão de dado que diz Quer viver em paz Eu vou preparar pra guerra A vida na realidade é uma É uma batalha constante Todo dia você tem que estar fazendo algo Para o crescimento Queria te dar os paraíso do teu aniversário E boa sorte aí pra essa Intune preitada aí nos Estados Unidos Vá com garra e honra o nome da família E se você quiser, você tem potencial E vai conseguir chegar lá Só é ter mais intune Eu sei que você vai viajar Mas o que eu desejo de tudo Tudo para você Que Deus lhe abençoe nessa sua jornada Que Deus possa se fazer presente Em todos os momentos da sua vida E que você tenha progresso Praticamente nesse começo De uma nova era De uma coisa assim mais distante Mas nós estamos aqui Intercedendo Para que Deus possa lhe abençoar Na sua investida O nosso O nosso prazer É que você possa voltar Com palma de ouro na mão Para que Deus também possa ser glorificado Na sua vida E eu deixo para você Salmo 23, versículo 1 Que diz Senhor meu pastor Nada me faltará Eu creio que A vitória é nossa Em nome de Jesus Você é meu príncipe Meu herói Te amo muito Vai viajar Mas Deus vai contigo Deixar essa aqui uma princesa Feliz aniversário Te amo muito Então só te amo Gibson Quero lhe desejar Feliz aniversário Para você Que esses seus 21 anos Inesquecíveis Durante a vida Que tivemos juntos Você Seja muito feliz Também na sua viagem Para Rio de Janeiro Para São Paulo E posteriormente Para os Estados Unidos E lá você Proceda Como sempre procedeu aqui Respeitando as leis Respeitando as leis Lá no país Estrangeiro O Estado Respeitando as pessoas Realmente tudo Que você fez aqui Pode repetir lá Que você foi um excelente atleta E é um excelente atleta brasileiro E que tem tudo Para brilhar no mundo inteiro Obrigado Parabéns Gibson Quero te dizer Que há 21 anos atrás Eu estava com barrigão Para o inteiro Você sabe que você Foi o meu primeiro amor Te amo Te amo Te amo muito Você sabe que as vezes Que eu brigava com você Me dando conselho Era para o seu bem Te amo muito Brindinho da Titia Quero desejar para você Feliz aniversário Muito bom Muitas felicidades Né Agora você já pode vir aqui Para os Estados Unidos Bem logo Com 21 anos A gente vai poder entrar na coarte Tá bom A Titia está aqui esperando Um beijo Parabéns Gibson Saco de lixo Gibson Você é um saco de lixo Muito feio E fedonete Mas tem muitas coisas boas E alegres Dentro de você Quando você for lá Para a minha casa Com certeza Você vai ficar lá Né Claro Claro E eu vou te levar Para a minha escola E para todos os lugares Qual for Eu vou falar Esse é o meu primo O Gibson Que luta Jiu Jitsu Ele é muito famoso Lá em Fortaleza E eu vou falar Com muito orgulho De você Parabéns Para você De amor Um beijo Gibson Parabéns Eu quero que você seja Muito feliz Mesmo longe da gente Quero também Que você saiba Que todos nós Te amamos muito Que a cada dia que passa Nós temos mais orgulho De ser Eu pelo menos Eu tenho mais orgulho A cada dia que passa De ser sua irmã E que assim Você possa sempre lembrar Que cada vez Cada dia que passa Nós chamamos mais E que assim Você possa lembrar Dos momentos Que nós passamos Difíceis Mas que Nossa família Sempre permaneceu unida E é isso Parabéns Beijo Oi Gibson Aqui é sua sólida preferida Porque é desejando esse dia Feliz aniversário Muita sorte para você Você já está com a medalha Mas nós queremos mais outra Desejando tudo de bom E eu quero dizer para você Para um sol Nem para mim Mas para todo mundo Que para você Você é como o sol Pode não aparecer todos os dias Mas sabendo que você existe Beijo Feliz aniversário Fiz de bom Oi amor Bom Depois disso tudo que fala O que eu poderia dizer? Posso dizer que eu te amo Meu amor Meu lindo Quero te desejar os parabéns Muitas felicidades Queria que você estivesse aqui comigo Pertinho Para a gente comemorar Os seus 21 anos Mas é isso aí É a vida É a luta Dias de luta Dias de glória Parabéns Você está no campeonato mundial Você merece demais Você é guerreiro Lutador Tem muita garra E merece demais É isso aí Meu meu black belt Estou louca para você chegar Para te dar um abraço Bem forte Te desejar os parabéns pessoalmente E Feliz demais Com essas suas novas conquistas Você é um Cara Assim Incomparável Mesmo desse jeito Todo grandão Meu carinho de marrento Que não é nada disso que você é Totalmente contrário Um ser humano Incrível Lindo Carinhoso Companheiro Mágico E até Sarado Prometi que eu ia chorar Mas Estou muito feliz Muito, 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 muito feliz E Te amo meu branquel Te amo, te amo muito Eu vou te dar um abraço Transcrição e Legendas Pedro Negri